Vem rapaziada naquele pique, começar aí, sequência surpresa, aquecimento pro baile da terrinha, pra começar do jeito certo Aqui a concorrência chora Chora, neném Operação de hoje foi denso, acrimei rolar minha equipe É pra terrinha, chão no UB, dá calma Não se espanta com a perna, só foi tiro de raio CN vai descontar o ódio no teu Cê vai descontar o ódio no teu pusentão CN vai descontar o ódio no teu pusentão O bicha vai descontar o ódio no teu pusentão Vai senta com pressão, rebola sem moderação Buceta Vai senta com pressão, rebola sem moderação Encaixa tá bem botada, tá botado encaixa Nota, depois volta pra botada encaixa tá muito brabo Depois volta pra botada, tu fica enlouquecido, depois tá ficando no brabo Vamos nessa, bebê, vamos nessa, bebê, vamos nessa Sequência 150 BPM, bebê, não tem jeito Sene toca a putaria com as piranha, não pode ver a tropa de lança Na xerequinha dela pisca, não pode ver a tropa de lança Que ela competa com as amigas, pode, pode, concede Troca de lança, no meu carro, bicho, é certo, tu toma, 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 toma Vai começar a disputa aqui no baile, 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 baile Fica de quatro, pece que eu quero vim, vai, 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 vai Vai tirar a mão da frente, deixa a calcinha aparecer Só na usita, só na usita, só na usita Fica a vontade Só na usida Fica a vontade com a tropa dos faixa preta Só na usida A tropa do Karate Que forte do avocino Pela goça que catuca se vai o brilhinho Pela goça quando chupa o pico do peito dela Pela goça quando bate Preforte da bunta Comas a punha da paz gozona Ela miola e me perde... Tchau cavucana Tchau cavucana Cabo-ca-vucana Quebra tudo mais Cabo-ca-vucana Cabo-ca-vucana Vc tão Vc tão Oi bucetão GG, e se ela for gordinha é extra Bucetão, 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 bucetão Bucetão, bucetão, bucetão Um pouquinho de tudo, não tem jeito Peni, 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 peni Joga o bucetão Temi, peni, 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 peni Vamo nessa Fudeu! Mais uma que vai estourando no canal do DJ DG de Guarati Não tem jeito Quica na pique não para Descaixota na vara ela monta por cima Para ela fica, monta por cima ela para ela fica E pra completar ela quica Ela quica Vamo nessa bebê Vamo nessa vai Vamo nessa vai Vamo nessa 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 Ô Renan Lobinia Ó A L Vamo Nisso Vamo Nessa Tô vai Vamo Nessa Vamo Nessa Vamo Nessa Que isso Vamo Nessa Vamo Nessa Você tá com os criminoso, tu vai fuder com o Leboy Porra dela, tua boneca Tu vai fuder com o RT, dentro do jipe do novo Tu vai fuder com o Billy, dentro do jipe do novo Ficando o culo, ninguém tá passando Tô palminha, não tá vindo ninguém Bota ela pra mamar, na vila vintém A nove é do sete sete, é xeré que é do Tcherequinha do tremp, tcherequinha do tremp, tcherequinha do tremp, tcherequinha do tremp Tcherequinha do tremp, 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 tcherequinha do tre Vamo nessa, bebê, vamo nessa, que isso? Vai no pique da Arábia, vai É pra tropa do Romário que ela se solta Que ela senta na piroca É pra tropa do sem saudade que ela senta na piroca Quando ela vê o WL, ela fica louca Pra chota, o mano joga, o Johnny Bro Ela fica louca pra dar chochota O CP, o do rodo que ela fica louca Pra dar chochota Ou é leão e o revoltado Que ela fica louca pra dar chochota Pra americano e do jacaré Que ela fica louca pra dar chochota E ela fudeu, mais uma que vai chorar no canal do DJ DG de Guaratiba Não tem jeito Joga tudo, vai Ô Neymar Ô Neymar Ô Neymar Vamo nessa Ô Neymar Ô Neymar Ô Neymar Ô Neymar Ô Neymar Ô Neymar Vai mano, vai mano o Neymar Me pega malvadão Vou de quatro, vou de lado e tu botando compressão Vai mano o Neymar Me pega malvadão Vou de quatro, vou de lado e tu botando compressão Que é isso Bota tudo, pra tudo, tá tudo, tá tudo, tá tudo Quota tudo, queda tudo, tal, tá tudo, tá tudo Vamo nessa bebe, vamo nessa, vamo nessa Ela foi em casa, bebeu, perdeu a linha Deu a pele lé, igual Bruna Sufistinha Eu santo na tua piroca até tu ir Tico a hora, tico a hora Da sequência neurótica Pé, 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 toda a buceta por cima da minha piroca Eu não posso falar a cor é da treta Eu me turma, 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 turma da buceta Eu me turma, 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 turma da buceta Eu me turma, 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 turma da buceta Tá a mão na minha pera Corra, sorra, 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 sor Mano, Zafi, Mano, Zafi Eu quero putaria, cansei dos 150 Vou fuder no 130 Mano, índio, Mano, índio Eu vou cair de treta Vou fuder sem camisinha Hoje eu vou dar a buceta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta O Zafi come, me achota Um índio come meu cu O Zafi come, me achota Um índio come meu cu Ai, 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 xereca vem pra treta de abate Brota no baile de Egito e senta pra tropa do Zaf Ai, 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 xereca quer sentar pros envolvidos Brota no baile de Egito e quica pra tropa do íntimo Ai, 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 xereca, com o Egito vai tentar Me come no carro, me come na rua Fode gostoso que eu sou toda sua Você se amarra e me ouve gemendo Soca com força essa pica lá dentro Ai, tá doendo, ai, tá doendo Filho da puta, vai soca lá dentro Ai, tá doendo, ai, tá doendo Filho da puta, vai soca lá dentro Nós dois pelado dentro da piscina Você socando a minha bucetinha Esse plaf plaf me deixa maluca Puxar meu cabelo, me chama de puta Plátide 330 Vem, 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 vem Vem, vem ta tapa na minha bunda Vem, vem, vem ta tapa na minha bunda Vem, vem ta tapa na minha bunda Vem, vem tarsando tu, botando dentro, o som favorito eu vi Vem me lambendo, vem me lambendo, vem me lambendo Tô quase lambendo, tô quase lambendo, tão bendendo, tão bendendo, tão bendo Vamo nenhaça, bebê, vamo nenhaça, bebê, vamo nenhaça Vem nube, tu biques no bairro da terrinha, bebê Olha o que elas tão fazendo por causa da tropa da terra Bora ver, a que que é isso? Toco o vulgo do CN, a 20 fala é meu marido Toco o vulgo do MT, a 20 fala é meu marido Toco o vulgo do Mano Copas, a 20 fala é meu marido Vem pro baile da terrinha que tu não fica arrependida Vem pro DJ CN que tu não fica arrependida Vem pro DJ M que tu não fica arrependida Vem pro DJm Copas, tu não fica arrependida Vem pro baile da terrinha que tu vai se apaixonar Pra querer sentar todo dia Vem pro DJ M que tu vai se apaixonar Pra querer sentar todo dia Vamos nessa bebê, vamos nessa bebê, vamos nessa Que isso, que isso, que isso, que isso De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de toma Começou, 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 Começou RINGA DO PEITO GRANDE VEM FAZER pleasureou um gol de praca E tu fica de bobeira Hoje é dia de Fla-Flu, no campo da tua buceta Abra a xeraquinha que hoje vai rolar Fla-Flu Pega a visão, Fluminense tacar na jota e o Flamengo tacar no cu U, u é o Fla-Flu, u, u é o Fla-Flu Piranha tu pode vir que o bloco vai te dar peru U, u é o Fla-Flu, u, u é o Fla-Flu Piranha tu pode vir que o bloco vai te dar peru Piranha tu pode vir que o bloco vai te dar peru U, u é o Fla-Flu, u, u é o Fla-Flu Piranha tu pode vir que o bloco vai te dar peru Seca, 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 seca... Seca, 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 seca... Este é o ritmo da Fica! Porra! Fica de fato Fica de fato Fica de fato Fica de fato Aí caralho que roube Fica de fato Aí caralho que roube Vou empinar pra você Bota, bota, vamos empinar Empina, vai Bota, 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 bota Vamos nessa As piranha do juramento Gostar mesmo é de perigo Não tão aí pra porra nenhuma Só que é baga com os bandidos As piranha do juramento Gostar mesmo é de perigo Não tão aí pra porra nenhuma Só que é baga com os bandidos Toma, toma, pão, tereca Toma, toma no portão Bota lá de quatro Catucando, catucando Que isso? Toma, toma, pão, tereca Toma, toma no portão Bota lá de quatro Catucando, catucando Com pressão Fica de quatro, toma, ali vai Siga gelado Siga de quatro, toma ali vai Siga gelado Solta tabaca E mole, mole, mole Mole, mole, mole Kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk A filha tá no faro dos amigos O nosso bagulho é de verdade Os mano nunca fica na má fase Então tranquilo, vamo embrazar Porque mais tarde saiba aquilo lá É, vamo arrebentar Depois que o baile para é aquilo Aquela olhada esperta e no sigilo Olhei pra esquerda, turma pra direita Nossos caminhos se cruzando a treta Vamo nessa! Vem pra bem, vem pra bem, vem pra bem Vamo nessa bebê, vamo nessa, vamo nessa Vem assim, vem assim, vem assim, vem assim Hoje eu vou foder no carro, hoje eu vou foder no carro Eu não quero nem saber se o vidro tá no aquário Vamo nessa, vamo nessa! Vem pra bem, vem pra selva Vem pra bem, vem pra selva A chota dela fica firme igual um lança que pisca Ela tá desesperada, quer os perna da firma Tá acabando o meu plantão, eu vou tacar nessa novinha Tá acabando o meu plantão, eu vou tacar nessa novinha Ó, dentro do jeep renegade eu taco, 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 taco Vamo nessa bebê, vamo nessa Vamo nessa! Vamo nessa! Vamo nessa! Vamo nessa! Vamo nessa! E ela fudeu, mais uma que vai estourar no canal do DJ DG de Goratiba, não tem jeito. Bota, 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 bota aqui. Aqui no baile dá tem, o baile segue normal. Só pra tá verificado, tá sentado palco. Aqui na terrinha, baile da terrinha.